Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal, reagindo a mais um vídeo do Constantino do canal 4x4. Já quero deixar os créditos ao canal 4x4, vamos juntos ver o que o Consta tem de análise aí sobre o cenário político brasileiro, o Barbudinho, o caso das joias de novo, né? Eu tava vendo aqui os especialistas falando que o erro do Bolsonaro foi não ter tentado vender para o Estado, né? Que aí ele tem prioridade em comprar esse tipo de coisa, mas de resto não tem erro nenhum aí, cara, não tem erro, né? O Barbudinho já levou um container cheio, né? Uma vez. E agora, por causa disso aí, os caras estão querendo fazer uma bagaceira do... Eles esqueceram que a gente tem a internet, que a gente tem muita gente para explicar o que é verdade, o que é mentira. Ninguém assiste mais a Rede Global, gente, né? Eles precisam acordar disso aí, que a gente sabe o que é verdade, o que realmente aconteceu. Vamos lá assistir o vídeo. ...eliminado, já que vocês pregam que eliminem gente. Mas quem tá pregando que elimine gente são vocês. Ah, mas é bolsonarista. Aí pode. Então, vamos provar a hipocrisia desse canalha marxista com o perdão do pleonasmo. Bem, agora só falta reestabelecermos a guilhotina para aplicação em casos extremos. Quem postou isso? O Ricardo Noblar, coleguinha dessa turma, militante petista, nas redações dos jornais, dos principais jornais do Brasil, que ele já passou, que passa final de semana com o ministro do Supremo, que foi advogado do PT. Esse não me parece ser o discurso de ódio que o Silvio Almeida está denunciando, porque o Noblar não está pregando guilhotina para comunista, mas para conservador. Aí pode. Aí pode. Tem um salvo conduto. Assessor demitido por apoiar Ramaz participa de eventos do governo. O sujeito estava ao lado de uma liderança do Ramaz, que estupra meninas, degola bebês, mutila idosos. Me parece que é um pouco pior do que um discurso de ódio. Silvio Almeida está denunciando os coleguinhas que apoiam o Ramaz, tipo o Breno Altman, coleguinha do Dirceu? Me parece que não, né? Porque são canalhas, hipócritas, como todo, todo marxista. Djonga reage à decisão da justiça que proibiu a frase fogo nos racistas. Bordão usado por enfermeira negra em post foi popularizado pelo rapper na música Olho de Tigre. Se você defende fogo nos racistas brancos, é o ódio do bem. É tentar eliminar quem deve ser eliminado mesmo. Aí não tem problema. É o racismo do bem, é o ódio do bem, é a eliminação do bem. O imitador de focas lançou um livro para ensinar como combater o ódio. Provavelmente pregando que se elimine todos aqueles que odeiam. Quem? Na concepção dele, toda a direita. Então, se você eliminar, grosso modo, metade a dois terços da população, acabou o ódio. Acabou o ódio. Vai sobrar só seres amorosos como Lula, como Jean Wyllys. Aí o amor vence de vez. Para o amor vencer mesmo, é preciso, enfim, superar alguns obstáculos. 100 milhões de vidas. Os comunistas têm isso já no currículo, né? Então, para quem já fez. Eu estou falando em fascista. Não só eles odeiam, acima de tudo, e está claro isso, eles odeiam mais do que todos, como eles são aqueles que adotam ipsis literis, os slogans, a retórica, a mentalidade fascista. Tenho consciência de que eu não sou eu, eu sou vocês. Se vocês me criticam, vocês criticam o povo. Eu sou o povo! Luiz XIV? Não. O vilão do filme Formiguinhas? Sobre coletivismo? Não. Lula, que se comparou a Cristo e agora acha que é Espírito Santo, segundo meu amigo Silvio Navarro. Renata Barreto resgatou a figura histórica que dizia isso, né? Era um certo italiano ditador coletivista no começo do século XX. Eu sou o povo! Se você critica o Lula, você está criticando o povo. E o Brasil, que virou eixo do mal, apoiando escancaradamente cada vez mais os verdadeiros fascistas. Ora, ninguém pode negar que Putin representa o ícone do fascismo moderno. Ele que era agente da KGB e que lamentou a queda da União Soviética Comunista como o maior debacle geopolítico da história. O que prova, uma vez mais, como o fascismo e o comunismo são primos. Quissá irmãos gêmeos heterosigotos. O governo Lula não cita a Rússia ao condenar bombardeio em um hospital infantil em Kiev. O hospital infantil. E a Ucrânia não guarda armas no hospital infantil como faz o Ramaz na faixa de Gaza. Quando são os próprios companheiros envolvidos nisso e não dá para não se manifestar, o sujeito desaparece da equação. O sujeito desaparece. Para demonizar Israel, está sempre lá. Israel, Israel! Puta, o Putin mandou matar lá as criancinhas no hospital. Condenamos todo ataque contra civis inocentes. Pô, mas você não vai falar que foi o Putin que fez isso? Não, o Putin é um companheiro. O Putin é um companheiro. O governo brasileiro reitera sua condenação a ataques em áreas densamente povoadas. Opa, está falando da faixa de Gaza? Especialmente quando acarretam danos em instalações hospitalares. Está falando de Gaza. Pegou o gancho para condenar Israel uma vez mais e deixar em paz o coleguinha psicopata, fascista, assassino, Vladimir Putin. Que, aliás, olha lá, olha lá como é a referência do Lula e do Xande. Tribunal russo ordena prisão de viúva de Navalny. Navalny por extremismo. O Navalny que morreu recentemente se suicidando com cinco tiros na nuca. Eu estou brincando, mas ele foi dar uma corridinha e passou mal e morreu. Imagina se não foi envenenado, que é o método preferido do Putin de assassinar dissidentes. Agora, a esposa, a viúva, está com ordem de prisão, mas ela não é boba, ela não está mais na Rússia. Está com ordem de prisão pela justiça russa por extremismo. Como é que a Globo nos chama? Extremistas. Extrema-direita. Como é que o Lula nos chama? Extrema-direita. Como é que ele chamou o SIPAC? Evento antissocial, antidemocrático de extrema-direita. Então, eles querem prender todos nós. Eles querem prender todos nós. É óbvio. Vamos lá. Vamos lá falar das joias. O Alexandre de Moraes, de forma muito suspeita, tirou o sigilo. É impressionante como não há um critério isonômico, uma régua única. Ele tira o sigilo do que ele quer. Tem coisa que é advogado mesmo não teve acesso ainda, e outras coisas que ele vai lá e tira o sigilo para a imprensa ter acesso. Será que é porque, na quebra do sigilo do caso, tem as movimentações financeiras do Jair Bolsonaro? Não, imagina, né? Aí a imprensa descobre, né? Pix para a Michele, a esposa, compra de pão e lotérica. A planilha de gastos de Bolsonaro. Uau. Acho que agora vai, hein? Acho que agora pegaram o homem. Pix para a esposa. Compra de pão. Fazer uma fezinha na lotérica. É, isso é besteira mesmo, né? Estatal, porra. Tem, hoje em dia, mecanismos para investir em coisas mais confiáveis, né? Que não ganha funcionário do PT ou do Estado, sistematicamente. Bolsonaro gastou R$ 1.900,00 em casa lotérica. Foi para isso que o Alexandre de Moraes abriu o sigilo? Para esse tipo de manchete? É a esse papelão que se presta hoje em dia a Polícia Federal, a nossa Gestapo, Tupiniquim? Como diz o jurista André Marciglia, um erro de R$ 25,00 para R$ 6,00 milhões não é uma escorregada, é descuido grave, que deveria levar os responsáveis a rever o documento todo. Sua publicidade ter se dado após levantamento do sigilo por Moraes também expõe a precipitação e descuido do STF com o que guardam ou tornam público. E parece que já nem é esse valor de R$ 6,00 milhões. Já é, sei lá, 10%. Daqui a pouco vão chegar a 1%. Eu estou te falando, daqui a pouco vão descobrir que o Bolsonaro autorizou vender um broche. Um broche que o Saldita deu para ele. Mas, óbvio que o oportunismo da imprensa e de alguns infiltrados na direita, a tal direita permitida, óbvio que eles não iam perder essa oportunidade. Veja, caso das joias, muda senso de urgência da direita sobre a alternativa a Bolsonaro. Eu imagino se não foi o Ciro Nogueira quem fez essa análise, para veja. A questão de 2026 parecia distante, mas para o grupo político foi alterado com as acusações criminais. Mensagens evidenciam que Bolsonaro estava ciente do leilão, leilão de joias. É a Sódabes. Bolsonaro virou a Sódabes. Ia fazer um leilão com leiloeiro, com um negócio mega esquema armado. Quando você lê a manchete da Veja e da Globo é isso que parece, né? O Estadão também, editorial. A direita democrática, leia-se, a esquerda, o Eduardo Leite, a Tebet e companhia, precisa negar Bolsonaro. É uma equação eleitoralmente difícil. Mas ou é isso, ou então é mergulhar no abismo moral e político que o bolsonarismo representa. A gente lê o editorial do Estadão e imagina a afetação histérica de um tucano escrevendo isso. Ainda é o Antônio Carlos? Não sei. Mas o fato é que falta que faça um Fernão Lara Mesquita para tomar conta de um panfleto tucano desses. Claro que o Carlos Bolsonaro está certo na análise dele. Hoje, todo jornalismo, entre aspas, acorda dizendo que a direita, entre aspas, tem que se afastar de Bolsonaro. A orquestra é, novamente, prontamente atendida pelos limpinhos e pelos isentões. Sem novidade. Pois esses sempre estiveram trabalhando em prol de Lula. Logo, nunca estiveram junto do capitão. De escorregada em escorregada, de escorregão, nunca teve nada. Mais um dia no sistema. Eu acho que ele está coberto de razão. Eu acho que, às vezes, o Carlos é paranoico demais na defesa dos interesses do pai, porque ele talvez seja a pessoa mais leal que existe em relação ao pai. Mas ele está coberto de razão. A gente sabe que está tendo esse acordão, essa dança. E o caso das joias e a imprensa martelando é isso. Cacifar uma direita permitida, que vai ter o apoio do MBL, que vai ter o Pavivy aplaudindo, e todo mundo vai ver e falar Oh, direita! Antipetista! E nós outros, um pouquinho mais atentos, mais calejados, fazendo isso há 25 anos, vamos farejar a 10 milhas de distância aquele odor insuportável de oportunismo, de isentão com viés de esquerda. Capiche? Se você quer vir para os Estados Unidos, vamos lá. Porque o truque consiste em acusar os outros daquilo que eles enxergam no espelho. O titio Lenin já tinha ensinado isso. Ter opinião é diferente de querer eliminar pessoas. Não é mesmo? Quem disse essa coisa magnífica, brilhante e muito sábia, né? Teve que pensar muito para dizer isso. Silvio Almeida, contra discursos de ódio, aquele que é um marxista radical que sobe em carro de evento ao lado de cara que queima estátua, prega divisão, segregação. Qual é o truque aqui? Se você é de direita, você não é direita porque não existe direita. Você é de extrema direita. Extrema direita é fascista, nazista, golpista, terrorista. E, portanto, vocês da extrema direita são figuras que desumanizam os outros. Bom, pessoal, é isso aí. Perseguição está no mundo inteiro, né? E já dizia, já dizia, não. Está escrito na Bíblia, em Apocalipse, né? Sobre essa perseguição. Eu acredito que é essa perseguição que o povo iria sofrer. Quem está sofrendo essas perseguições? São pessoas voltadas à esquerda ou pessoas voltadas ao cristianismo, né? Que creem em Jesus Cristo como seu único salvador, que pregam os costumes familiares, né? O respeito. Escola cívico-militar, que, por exemplo, ajuda aí na educação. Não educa, mas vai ajudar na educação dos filhos a terem bons modos. Você não vai ver, em uma escola cívico-militar, um adolescente agredindo um professor. Isso você não vê. Não vê. Mas as escolas que o Barbudinho quer implementar, sim. Então, creio, sim, que essa já faz parte. Não é ainda, né? Ah, mas já faz parte da perseguição. Essas perseguições ao extremo. Por enquanto, eles vão chamar de extrema, os extremistas, né? O que é extremista? É errado fazer coisa errada. Eles dizem, não. O que importa é ser feliz. Eles vão falar isso aí. Não, o que importa é você ser feliz. Você pode fazer o que você quiser. Ah, mas eu curto cachorro. Não, o que importa é ser feliz. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Eu acredito que nós vamos chegar nesse nível aí. Ah, mas eu... Não, o que importa é ser feliz. Os extremistas que querem pregar o costume familiar, né? As doutrinas bíblicas, entre outras coisas. São extremistas. O que importa é ser feliz. Vocês estão entendendo quando que eu falo que esse negócio de o que importa é ser feliz é algo do capiroto? Isso é algo do capiroto, gente. Esse negócio de o que importa é ser feliz não existe, né? Tem jeito de ser feliz com seus problemas, enfrentando seu leão de cada dia. Tem, né? E nunca a gente vai ser só feliz. Sempre vamos ter picos de felicidade, picos de tristeza enquanto vivermos nessa vida aqui. E não é nada fácil. Não é nada fácil. É muito difícil. É complicado. A gente vive cheio de preocupações, né? Medo. Pânico. Muita gente aí ficando com esse negócio de pânico aí. Medo das coisas acontecerem. E ainda vem esses caras aí prejudicando, né? Prejudicando a gente. Taxa ação da picanha agora. Taxa das blusinhas. Taxa disso. Taxa daquilo. E o povo tendo que se matar pra trabalhar pra pagar a conta desses caras. O povo se matando pra trabalhar pra pagar a conta desses caras. Hoje em dia dificilmente a gente vai encontrar alguém que trabalha apenas em um emprego. Se a pessoa trabalha apenas em um emprego, ela vai vender um cremosinho, um salgado, uma roupa, alguma coisa essa pessoa vai estar vendendo pra complementar a sua renda. Porque só um trabalho. Não tem como. Não dá, né? A gente tem que ver o Barbudinho falando que ele não pode ver o povo é comer no arroz de trinta e poucos reais de quarenta. O povo não pode pagar trinta e tantos reais no pacote de arroz. Então tira o imposto. Tira o imposto do arroz, do feijão, do combustível, que foi o que o ex-presidente tentou fazer. Nenhum governador aceitou, né? O que que ele tirou o imposto que agora voltou? Ah, o tal do DPVAT. Aumentou o documento do carro. Aumentou. E ele não aguenta ver o povo comendo arroz. É de trinta e poucos reais. Esse aí é o cara do amor, né? Que fica nessas narrativas aí. E os bobós cheira-cheira acredita, cai igual um patinho nessa conversa fiada, infelizmente. Vamos ficando por aqui. Não saia sem deixar o seu like. Se ainda não for inscrito, dá essa força, dá essa moral pra gente.